Como a gente viu, a expansão de um valor padrão, utilizando dois pontos traço ou apenas o traço, apenas realiza a expansão do valor padrão. Agora, se a gente, além de expandir esse valor, a gente quiser criar ou atribuir o valor padrão à variável, a gente tem outra forma de fazer isso, com outra expansão condicionada. Em vez do traço, a gente usa o caractere igual. Então, da mesma forma que antes, dois pontos igual vai expandir e vai atribuir à variável o nome um valor padrão se essa variável estiver com o valor vazio, nulo, uma string vazia, ou então se a variável não estiver definida. Sem os dois pontos aqui antes do igual, a expansão e a atribuição só vai acontecer se a variável nome não estiver definida. Se ela for vazia, isso não vai acontecer. Então, vamos conferir o estado em que eu deixei a nossa variável var. Vamos conferir isso com o declare. declare menos p var. Var está definida e tem um valor vazio, um valor nulo, uma string vazia. Então, vamos fazer essa expansão utilizando o igual em vez do traço agora. Então, vamos lá, ó. Eco var. Eu vou fazer aqui, ó, dois pontos igual. Eu vou colocar dessa vez abacate, para não confundir com o exemplo anterior. Executando. Repara que eu estou usando dois pontos aqui antes do carácter igual, e isso deve expandir e atribuir esse valor padrão à variável var, independente dela estar definida ou não, ou de ter apenas o valor de uma string vazia, que é o caso aqui, inclusive. Se eu fizer o declare menos p var novamente, repara que agora eu tenho o valor abacate. Agora, eu vou tentar fazer isso sem o igual, mas antes eu preciso zerar o valor de var, né? Então, var igual, e vou tentar fazer novamente sem os dois pontos. Eu não tive expansão nenhuma, e se eu fizer o declare menos p var, repara que continua sendo uma string vazia. O que eu vou fazer agora é um anset. Então, anset var, um declare menos p var, para confirmar que a minha variável não está definida, e eu vou fazer a última expansão que eu fiz, utilizando apenas o igual. Eu poderia usar o dois pontos igual? Poderia, porque vale para os dois casos. Mas, como a gente quer verificar, como a gente já verificou aqui, que não aconteceu a expansão nem a atribuição, quando a variável tinha apenas uma string vazia, eu vou fazer apenas essa segunda situação. Então, ó, var igual abacate, houve a expansão e houve a atribuição. Então, essa é uma outra forma de a gente expandir um valor padrão. Dessa vez, além da expansão, acontece a atribuição. Deixo eu limpar novamente para mostrar outra expansão condicionada.